Olá, meus queridões! Tudo bem com vocês? Estão preparados para começar a assistir os vídeos das apresentações? Lorde Musical Sonho, hein? Antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, tá certo? Agora, vem comigo, vem pra apresentação! Pai, eu sei, Tua presença acrescenta, faz não há espaço para a confusão Pai, então, pra que me preocupar com a confusão e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força Pai, eu sei, Tua presença acrescenta, faz não há espaço para a confusão Pai, então, pra que me preocupar com a confusão e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Santo 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 Quero entrar Onde os anjos cantam Santo Quero entrar Onde os anjos cantam Santo Se a tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se a tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Tua alegria é a minha força